Faça o que eu digo Que eu não lhe avisei Que eu não lhe avisei Que eu não lhe avisei Oh não, oh não A todo mundo você fala que vai me deixar Pensando assim que eu vou viver a vida a chorar Depois não diga Que eu não lhe avisei 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 Oh não, oh não A todo mundo você fala que vai me deixar Pensando assim que eu vou viver a vida a chorar Se eu lhe fiz eu mal juro que não sei Depois não diga Que eu não lhe avisei 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 Oh não, oh não Que eu não lhe avisei 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 Oh não, oh não A todo mundo você fala que vai me deixar Pensando assim que eu vou viver a vida a chorar Se eu lhe fiz eu mal eu juro que não sei Depois não diga Que eu não lhe avisei 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 Oh não, oh não Oh não, oh não Oh não